Eu simplesmente coloquei 100 botes contra uma Gravity Bomb no Rocket League. Pra fazer isso, a primeira coisa que eu precisava era ter a Gravity Bomb. Eu abri a Helix Change, selecionei o item, coloquei no carrinho, comprei usando o código R2, cliquei aqui e fui retirar meu item. E caso você também queira comprar algum item ou créditos, o link tá aí na descrição. Mas bom, agora que eu equipei no meu carro, agora o objetivo era tentar fazer um gol contra 100 botes. Que bom, como vocês podem ver, a princípio tava bem difícil, porque mano, eu só tava levando goleada. Mas chegou um momento que eu tive uma ideia genial, eu posso simplesmente congelar todos os botes. E bom, como vocês podem ver, eles ficam completamente parados como se nem existissem. Mas eles existem. Então a partir daí foi muito fácil, eu só precisava chutar a bola pro gol, despausar os botes e mano, ver essa loucura, velho. Olha pra isso. Então vamos chutar, vamos tentar mais uma vez aqui. Eita, peguei, eu acho que eu errei. Mais uma vez, agora foi hein, vamos despausar e... Mano... Nossa... Meu jogo crachou. Então bom, agora depois do meu jogo crachá, eu vou explicar pra vocês o como...